Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo Hoje estou aqui na parte onde acontece a Oktoberfest Logo ali na frente está acontecendo o Frulingsfest Que é o Festival da Primavera A Primavera está começando, a gente está no dia 21 de abril Então o pessoal está começando ali Hoje é sexta-feira, o primeiro final de semana Amanhã eu vou dar uma volta ali E fica logo naquela direção ali Mas é isso, vamos dar uma volta aqui pela cidade agora Estou indo em direção de Odeonsplatsa Que é a parte central aqui de Munique Vou sair aqui do Frulingsfest Que é a parte central que eu estava aqui E vou seguir em direção agora de Odeonsplatsa Que é a parte central Mostrando para vocês um pouco da cidade de Munique O que tem para explorar essa linda cidade Que particularmente eu amo, eu gosto bastante daqui É uma cidade que vale a pena ser explorada Vamos atravessar aqui então O pessoal está vindo ali agora Vamos atravessar aqui Está verde o sinal então Pode ir embora Vamos olhar aqui Seguir em frente Aqui, praça É a parte de Marieplatsa Que fica logo aqui na parte central A parte central de Munique Ela é dividida entre Odeons e Marie A Marie é a parte central ali Onde fica a Rathaus E depois você segue em direção também aí Para Odeonsplatsa Eu vou caminhando ali Vou para a direção de Virtual Market Que é onde a gente gosta de tomar uma cerveja aí Está um vento absurdo hoje Mesmo com esse dia lindo aqui O vento que está fazendo aqui Eu tenho que até colocar a mão aqui Para abafar no microfone Que realmente faz muito vento O legal aqui de Munique Que ela é toda feita com ciclovias Então cara Você consegue andar tranquilamente Junto com os carros De forma segura Esse também Está com uma bicicleta meio que vintage Mas está indo aí Esse cara aqui da frente Aqui né Olha aí A bicicletinha dele que da hora Bem bonitinha Bem organizada Mas vamos nessa Abriu o sinal Então é só continuar pedalando Quando você está vendo aquela igrejinha lá na frente É a igrejinha central aqui de Munique Que é a Não é a igreja na verdade Que ela é a prefeitura Tem a igreja também que fica do lado Mas não é Olha o cara botou a mão ali Simplesmente joga né É assim que funciona Quando você quer estar atravessando aqui Na cidade Alguns respeitam Outros não Mas é isso Indo em direção da cidade aí Para mostrar para vocês Um pouco Dessa cidade de Munique Numa sexta-feira aqui Olha Virou para a esquerda agora Olha Esse aqui O outro ciclista aí Esse aí já está com um pedalzinho Tudo a hora Tudo organizadinho Com a mochilinha Eu vou aqui com a minha Seguindo em direção para a cidade Galera realmente respeita Tem que esperar no semáforo aqui Não dá para andar Então o pessoal vai acumulando certinho Na bicicleta é como se fosse um carro Então tem diversas regras Que você pode Que tem que seguir Você não pode ir na contramão Você tem que respeitar Toda a parte de De rodovias De ciclovias em geral Não é algo que Não existe lei Mas vamos lá Abriu aqui Cuidado Eu sigo em frente O pessoal já vai indo lá E aqui meio que acaba a ciclovia Então tem que ir pelo cantinho esquerdo aqui Me jogo aqui E lá Vai eu Passando aqui Tem regiões também Que você não pode andar Tem regiões que você pode andar mais Você quase está fazendo Algum barulho estranho aqui Não sei o que está acontecendo Vou ter que arrumar ela Depois eu vou ter que olhar com calma Para ver o que está fazendo Os barulhos chatos Aqui em casa Depois é roubo Mas Vamos indo Aqui já vai chegando Na parte árabe da cidade Quando eu falo árabe Aqui é grande Vai ver As pessoas que trabalham aqui Moram aqui A galera me respeita E acha que tem razão ainda Mas vamos nas Vamos indo Que é bom gravar essas coisas Daí a galera vai entendendo Como é que é Tem uns que respeitam Tem outros que não Quando eu falo árabe A parte árabe da cidade É porque Tem muito comércio turco Árabe Aqui nessa região Então A grande maioria Dos restaurantes Por aqui Tem de comida Origem turca Afeganistão Cara Todos esses Países árabes Dos restaurantes A grande maioria Fica localizado Aqui nessa região Esse restaurante Ele é bem bom Sindbad Já fui Se você quiser Buscar por comida árabe Aqui em Munique Próximo da extração De trem É a melhor opção Para estar buscando Esse tipo de comida Mas vamos indo Porque aqui não é uma região Fácil de dirigir Ó O kebab aí De chicken Por eles serem Muçulmanos Eles acabam Não podendo comer porco Então os kebabes Ou são feitos de bife Ou galinha Então Beef ou chicken Então indo A gente está quase chegando Aqui na parte central Já Não é muito longe Como vocês podem ver aí É um lugar Tranquilamente Perto Né Ó Vamos aqui pelo meio dos carros Talvez Mas vamos prestar atenção aqui Porque o pessoal aqui não Respeita Mas não Da melhor maneira possível Né Vamos Continuar aqui Ó Só vai Coloca a bicicleta aqui Microfonezinho E vai embora Ó Tá verde o semáforo aqui Literalmente Eu posso ir Né Então vamos nessa Tá verde Vai fechar ali na frente Eu vou ter que frear aqui Se não Vai que a polícia Dá uma multa no cara aqui Estava conversando com um amigo meu Que ele estava em Hamburgo E aí ele falou Cara Estava andando Mexer no celular A polícia Me parou Me deu uma letra Falou que não poderia fazer aquilo E eles acabam Realmente dando multa Né cara Se o cara está mexendo no celular E dirigindo Não é uma das coisas mais fáceis Para se fazer Pessoal ali agora Ó o trem está passando logo ali na frente Tá vendo o trenzinho lá de Munique Ó o rapaz com uma bicicleta aqui também Bicicletinha mais clássica Mais antiga Aí vem o transporte público ali ó Esse aqui é o transporte público aqui de Munique Um dos né Tem esse Tem o metrô Tem o ônibus Tem vários outros Mas esse ali é uma das opções De transporte público A partir daqui A gente começa a entrar na cidade de Munique Então ela é feita Para um círculo Esse círculo aqui Desse trem aqui A gente vai para a área Árabe ali Que eu mostrei para vocês Mas vamos lá Vamos seguir em frente Saindo aqui agora Vamos Com Passo a passo aí E Chegando cada vez na cidade Na parte central Aqui de Munique Ó Ela foi no show que eu fui essa semana ali ó Com a camiseta do Overkill Bem massa O namorado foi né Uma banda bem antiga aí Da década de 70 Que toca um som muito louco Overkill O nome da banda Aqui já Rolou um congestionamento Ali na frente Os caras da scooter Essas scooters aí Que acabam Influenciando bastante O trânsito aí da cidade né Mas aqui já começa a entrar na zona Central de Munique Então Eu estou indo para a parte do centro E aqui Vai embora né Pessoal Bicicletinha É realmente o problema De vir para a cidade de Munique Aqui ó É o trânsito Pessoal É muita bicicleta E aí o cara vem de carro Fica meio que travado assim Porque primeiro É muita bicicleta É muita gente caminhando E depois para achar um lugar Para estacionar Não é nada fácil Olha só Como está Tudo movimentado A parte de estacionamento Aí você é obrigado Colocar dentro do underground Que normalmente custa 4, 5 euros A hora Para você poder Conseguir um estacionamento Então cara Melhor Sai Sai de onde você está Vem de transporte público Você vai fazer as mesmas coisas Do que se você vier de carro E o melhor ainda É o transporte público Que você pode tomar uma cerveja E aí Aproveitar ao máximo Da cidade Aqui Munique Querendo ou não A cerveja A cerveja Cerveja É a regra Aqui da cidade Estou chegando aqui agora Aqui é o estacionamento Que eu falei para vocês O short garage Vocês podem ir ali também E aí Começa a parte central Aqui ó Lojinhas Estou só seguindo os rapazes aqui Estou indo de boa Mostrando para vocês Então Não vou dirigir Em uma velocidade Muito grande aí Ó Comida chinesa Ledou dumplings Também Outra parte De comércio aqui Muito Muito legal mesmo Até agora Cada vez Chegando aqui Mais na parte central Logo ali na frente Vai estar O calçadão central De Munique Vamos dar uma acelerada aqui Senão eu não passo eles Ali na frente Tem uma lojinha de skate Que eu gosto Vou mostrar para vocês O nome da loja Que chama Titus Eles vendem Alguns skates aqui Se você quer comprar skate Não vou conseguir parar aqui Mas procurem Essa loja aqui Na minha direita Que é o que chama Titus Vamos concentrar aqui Senão eu vou cair de bicicleta E vai ser Não vai ser um vídeo Muito divertido Aqui é uma das ruas principais De Munique Posso dar uma parada Para vocês Aqui é o calçadão Da cidade Se você for para a direita Aqui Você segue em direção De Segue em direção De tour Sandlin tour E para cá Você chega direto Para a prefeitura Para ajudar a Apple Da cidade Não é para onde eu estou indo Estou indo reto Porque eu estou indo No Virtual Markets Encontrar um amigo Mas já mostrei para vocês Também A parte central Aqui O calçadão Da cidade de Munique Vamos embora aqui Vamos continuar Estou mostrando Um pouco Uns pouquinhos Tem bastante gente Estão na uma região Para bicicletas Mas ainda Dá para andar um pouquinho Estou chegando aqui já E aí Eu desço aqui E entro para a direção De Virtual Markets Vamos lá Opa Telefone está quase caindo aqui Vamos arrumar isso aqui Para não entortar aqui Aqui fica a parte De Virtual Markets Que é a região central Aqui de Munique Onde o pessoal Vem no final de semana Para fazer a parte de compras Os mercadinhos De legumes Vegetais Em geral E aí Olha o carrinho antigo ali E aqui já é Começa a bom Largar a bicicleta E andar um pouco Com a pé Porque realmente É uma região Bem movimentada Aqui da cidade De Munique Então olha O pessoal caminhando Ali fica o Italy Também que é um mercadinho Bem legal Para você tomar uma cerveja ali E um vinho Eu gosto bastante do Italy De App Show Brown Também bem grande ali Muito movimentada E agora começo A entrar aqui Em Virtual Market Que é esse mercadinho Onde você vende Essas comidas aqui Os legumes Tipo tudo Bio Em geral E também tem Bastante Café Aqui Olha O pessoal tomando cafezinho Sai do trabalho Vem curtir com os amigos É isso aqui Que é um pouco Do Virtual Market O pessoal caminhando Aqui agora E aqui é um lugar Provavelmente Que andar de bicicleta Não deve ser legal Porque é mais Para caminhar E o pessoal Está tudo caminhando Então não é um lugar Que eu recomendo Você sair andando De bicicleta aqui Então tanto que eu falei Estou chegando aqui Vou dar aquela caminhada E mostrar para vocês E esse mercado Cara Tudo que é evento Comemorativo Como Páscoa Natal O pessoal acaba Vindo para cá E comprando aqui Então eu vim aqui no Natal Comprei uns presentinhos E é bem legal E ali fica Esse Esse símbolo aqui Que esse é o marco Histórico aqui Da cidade Que eles colocam Isso aqui na verdade Como nas costas Desde 1487 Provavelmente eles fazem Essa celebração Colocar esse bastão Aqui no meio da cidade Tem um nome Que eu acho que é Baum Maibaum Que eles colocam Em todo maio Na verdade Todo mês de maio Eles colocam esse Maibaum aqui Está todo mundo tirando foto ali Porque ele é um marco Histórico para a cidade Beleza Então acho que é isso Estou aqui em virtual market Agora dando uma voltinha Procurar um amigo meu Que está por aqui já Um alemão Christopher Que é amigo meu aí E ele A gente encontrou aí Para tomar uma cerveja Aqui na cidade Vamos ver se a gente Encontra aqui Mas espero que tenha Mostrado para vocês Um pouco dessa Cidade aqui De Munique O mercadinho aqui Outra hora eu faço Um tour aí Só mostrando Esses alimentos Que vocês encontram Aqui pela cidade E é isso Procurar pensar um lugarzinho Agora para tomar cerveja Eu já sei até onde ele vai estar Mas olha só Espera aí Antes de eu terminar o vídeo Olha só que legal Vocês não sabem O cheiro que faz isso aqui Cara Olha a comida Que legal Que tem aqui Dentro desse mercado É uma mais bonita Do que a outra Olha isso Que bonito isso aqui O cara que montou Realmente tem um bom Bom gosto Impressionante Mas é isso Vamos seguir em frente Agora Terminar o vídeo aí Agora eu termino realmente Outra hora eu mostro para vocês Estão vendo umas coisas Muito massas Mas vamos terminar por aí Valeu Um abraço a todos Se inscreve no canal Vou continuar fazendo mais Esses vídeos aí Mostrando a cidade de Munique Realmente hoje está lotado aqui Por ser sexta-feira E um dia está lindo Que é uma exceção Aqui na cidade de Munique Um abraço a todos Procurar o Christopher aí Se cuidem Até mais E fui E um abraço a todos 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 Obrigado.